Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês, gente, um vídeo que é diferente. Há dois meses atrás eu pedi pra vocês algumas suposições e eu esqueci de gravar o vídeo. Mas eu lembrei e pedi mais novas suposições sobre mim e eu vou reagir e comentar o que vocês acham sobre mim, não tenho certeza se é verdade ou não, pré-suposições que vocês têm sobre mim. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora lá ver o que é que a galera da Tuca tá pensando sobre mim e vamos dizer se é verdade ou se é. Mentira! Pause pro café, gente, porque café é vida. Tá quente, mas a gente tá fazendo o que? Tomando café, ó. Já tô suando, as iluminações me matam, tô gravando assim de cabelo liso mesmo, termo óculos pra gente poder enxergar o que é que tem no celular e bora lá, gente. Primeira suposição foi, tenho a impressão de que você sempre dorme muito tarde e acorda muito tarde. E esse foi um hábito que eu tive muito por causa da faculdade, de dormir tarde, não de acordar tarde. Porque durante o meu tempo de faculdade, eu fazia faculdade e também trabalhava com blog, então eu tinha que dormir até muito tarde pra eu conseguir fazer tudo, né, manter meu ritmo de estudo e de trabalho. O que foi, mamãe? Vem cá. Pra manter esse meu ritmo de estudo e de trabalho. Mas hoje eu tô tentando dormir mais cedo e tô acordando mais cedo. Eu fiz uma semana de desafio de acordando 5 horas da manhã e deu muito certo, vou deixar o link aqui embaixo. E estou tentando ser uma pessoa mais matinal a cada dia. Eu achava que a Tuca fosse uma Patricinha metidinha quando comecei a seguir ela. E, gente, eu sou bagaceira, tem nada de Patricinha em mim, eu sou vaidosa. Agora, Patricinha, eu sou da zoeira, eu sou bagaceira, eu sinto no chão, eu ando descalça, eu como frango a mão. Gente, Patricinha passou longe. Quando Deus me fez, ele pulou a parte de Patricinha, gente. Pulou. Acho que você não precisa de algumas blogueiras baianas para se promover. E, gente, a melhor forma de você se promover no meu meio é ser você mesmo e você não ligar tanto para números, para crescimento. Entregar um conteúdo de qualidade é a melhor promoção. A excelência é a melhor promoção e eu tento sempre fazer conteúdos dos quais eu me orgulho em produzir. Você é fã de Harry Potter? Será, gente, que eu sou fã de Harry Potter? Será? Eu acho que sim. Só um pouquinho, ó. Dizem que você não é uma boa amiga. Uma qualidade que eu tenho na vida é ser boa amiga. Eu me dou completamente pelas minhas amizades. Agora, amizade é uma via de mão dupla. Você tem que ser uma boa amiga, mas também ter bons amigos. Então, com o tempo, a vida vai te mostrando quem são seus amigos de verdade e quem não são. E quem são meus amigos de verdade sabe que sou uma boa amiga, gente. Você tem complexo com o seu rosto por sempre fazer stories meio de perfil. Eu tinha complexo com o meu rosto. Hoje não tenho, mas meio que virou uma... Uma mania de você virar assim pro ladinho. Claro, eu tenho o meu lado pra fazer foto. É esse lado daqui. Mas eu gravo vídeos no YouTube assim, tipo, retinha, bonitinha e tal. E não tenho mais complexo com isso, não. Eu tinha antes de fazer a bichectomia. E eu sempre me achei muito posteçuda, mas hoje eu amo o meu rosto redondinho. Me julguem. Muita gente manda fazer plástica pra tirar o rosto redondinho. Gente, eu gosto! Pior que não sei, eu te acho super verdadeira. E eu sou verdadeira, mas eu não sou aquela pessoa que é verdadeira a ponto de ser inconveniente. Eu sei ser social, digamos assim. Eu não sou aquela pessoa que larga a verdade sem medir. Eu meço um pouquinho, mas eu sou bem verdadeira. Com a amiga minha eu não meço não, mas tipo, com pessoas que eu não conheço, não tenho tanta intimidade, eu dou uma segurada. Tudo eu já sei. O que você é linda por dentro e por fora. E obrigada, gente. A gente tenta ser uma pessoa melhor a cada dia. É difícil, mas a gente tenta. E desculpa, tá rolando uma obra aqui do lado e não dá pra controlar esse tipo de barulho, gente. Que saco. Ciumenta. Eu já fui muito ciumenta, mas hoje eu não sou. Tipo, eu não vou dizer que eu sou zero ciumenta. Eu fui um ciumezinho assim, mas não chega a ser aquele ciúme doentinho que prejudica o relacionamento. Porque sim, gente. Ciúme é uma das coisas que mais prejudica o relacionamento. Então, cuidado. Eu já fui, eu já prejudiquei meu relacionamento por causa de ciúme, mas hoje eu não sou mais essa pessoa. Aí eu teve uma pergunta, mas eu achei pertinente mostrar nesse vídeo, porque é um vídeo que vocês vão descobrir um pouquinho mais sobre mim. E uma leitura perguntou se meu pai é vivo. E sim, ele é vivo. Meus pais separaram muito tempo e eu tive um pai ausente, como muita gente da minha geração. Então, por isso que vocês não veem muito ele por aqui. Eu tive um pai super ausente e fui criada por minha mãe, que foi mãe e pai, né, galera? Uma suposição muito interessante. Que irá engravidar quando for morar em Israel. E, gente, eu tô indo morar em Israel dia 26 de março. Essa é a data. Opa! Revelei! E a gente tá indo dia 26 de março, mas eu não vou engravidar assim que ele chegar. Eu quero ter filhos, sim. Quero ter filhos, no plural, mas não tão cedo. Então, vai demorar um pouquinho pra gente ter filhos, mas a gente vai engravidar em Israel. O plano é esse. Ir pra Israel para ter bebês. Você é uma pessoa determinada. E eu sou, gente. Eu boto uma meta, eu sigo. Eu acordo cedo. Eu fico sem dormir. Eu planejo, eu projeto, vejo que deu errado ali, encontrei um obstáculo aqui e eu corro atrás. E eu acho que ninguém consegue nada na vida sem determinação. É muito raro uma pessoa conseguir as coisas sentadas de braço cruzado. Então, eu sou bem determinada. Pausa pra outro café, porque, gente, mesmo com calma, o café não vai ficar gelado. Tu é muito fofa e, gente, boa. Te admiro. E eu não me considero uma pessoa fofa. Eu não sei porquê, mas eu não me... Tipo, eu me olho no espelho e tudo que eu penso não vai o fofa junto, sabe? Eu sou uma pessoa carinhosa e tudo mais, mas eu não me acho aquela pessoa fofinha. Porque eu acho que as pessoas fofas, elas são delicadas. E uma coisa que eu não sou muito é delicada. Eu não sou, tipo, delicadinha. Então, não sei. Mas se for fofa no sentido bom, beleza. Obrigada, mas eu queria me achar fofa. Eu queria ser fofa. Eu acho muito chique a pessoa mimosinha, assim, tal. Mas não sou, não. E eu perguntei em vários lugares, dentre eles, na comunidade aqui do YouTube. E Lauriane Silva falou rica. E, gente, eu não sou rica, não. Longe disso. Eu sou uma pessoa normal, gente. Classo média. Aquela pessoa que faz esforço pra comprar uma coisinha aqui e outra ali. Não posso reclamar também na minha situação financeira, né? Porque eu tenho tudo, nada me falta, graças a Deus. Mas rica, longe disso. Um dia, com muito trabalho e muito esforço, espero chegar lá. Minha blusa deve estar ficando transparente de tanto que eu tô suando, gente. Nudes da Tuca. Bem, Glória falou, fez um textão. Eu vejo que você ama a família. Sim. Ama a festa. Não. Eu não sou fã de festa. Eu gosto de receber amigos, ficar em casa. No máximo, um barzinho, mais festa. Não sou muito fã, não. Ama animais. E sim, gente, eu sou louca por animais. Eu não sei explicar a minha conexão com os bichos. É uma coisa muito louca. Vou lendo por partes. Ama compras. E eu já amei mais. Eu já fui uma pessoa extremamente consumista. E hoje, gente, eu compro, assim, tipo, na cota, sabe? Eu sou muito consciente com o que eu compro. E pra eu gastar dinheiro, eu sou uma pessoa bem ruim de gastar dinheiro. Eu sou bem mão de vaca mesmo. Juro a vocês. Adoro cuidar de si e dos outros. E eu tenho um defeito. Eu cuido mais dos outros do que de mim. E muita gente pode achar que isso é qualidade, mas não é. Então eu tenho que melhorar isso. De self-care, de autocuidado. Tá bom? Mas eu amo cuidar dos outros e gosto de cuidar de mim. Mas se, por exemplo, se for pra definir prioridade, eu vou cuidar dos outros sempre. Em detrimento de mim mesma. Uma pessoa que cuida da aparência, make, look, pele, cabelo, com dieta. Não só pela profissão, mas porque gosta de se ver bem. Cabelo é o meu struggle. É o meu problema. Eu não cuido muito do meu cabelo. Eu levo muita bronca do Cássio. E eu sou muito desapegada com o cabelo. Então corta, pinta, nananã. Então eu não cuido do cabelo. Eu quero até focar em cuidar mais da saúde dos meus fios. Por exemplo, agora eu estou pingando de suor. Eu podia passar um protetor pra suor, porque suor traga o cabelo. Só que eu esqueço e tudo mais. Então eu estou aqui, ó, com o meu cabelo encharcado. E o Luna arruindo um osso. Mamãe. Mas estou aqui, gente, com o meu cabelo encharcado, gravando vídeo pra vocês. Pra carinha também não uso. Gente, não sou uma pessoa boa de cuidar cabelo, não. Uma pessoa que é muito forte e que mesmo quando está mal, tenta não demonstrar pra não preocupar ninguém. Aí uma coisa que vocês podem achar até pretencioso falar. Mas eu não sou uma pessoa que fica mal. Eu tenho meus surtos, que eu fico, tipo, muito mal, mas depois eu seguro muito bem. Mas não pros outros não se preocuparem. Porque eu acho que ficar mal não adianta nada. Então eu tento sempre ficar bem, porque não adianta você se desesperar, você chorar, você ficar triste. Você tem que achar soluções. Ficar mal não resolve o problema de ninguém. Ela ainda falou mais, gente. Uma pessoa com opinião definida, que não tem medo nem vergonha de perguntar ou pedir opinião. E aceitar quando está errada. Eu não gosto de pedir a opinião dos outros. De tudo. Eu sei aceitar opiniões quando eu peço. Mas eu acho que a opinião, ela me distrai do que eu quero. Não que eu seja uma pessoa orgulhosa nem nada. Mas, por exemplo, eu quero fazer tal coisa. Se eu pedir a opinião de uma pessoa, ela vai dizer, nossa, não faz. Isso vai me distrair do meu objetivo. Então eu pergunto a opinião do que já está feito. Agora, tipo, dos meus objetivos, das minhas vantagens, das minhas escolhas, eu não peço opinião. Se eu falar pra vocês que eu já recebi mais de 30 directs de pessoas mandando não sair do Brasil, porque minha vida no Brasil é muito boa e que é difícil morar fora. Vocês acreditam? As pessoas o tempo todo tentam boicotar suas decisões, seus princípios, seus objetivos. Então você tem que fugir um pouco disso. Mas quando eu peço uma opinião, eu tenho que estar aberta a ouvir. Eu falei um pouco disso no vídeo de como ser confiante, que eu acho que vai lá depois desse. Então é isso aí, gente. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Obrigada a todo mundo que deu para as exposições. Eu só escolhi as mais diferentes e mais polêmicas, digamos assim. Então se vocês gostaram, dá muito like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, amo vocês e tchau, tchau. Derreti, galera. Tchau. Tchau.